No quadro eleições hoje nós vamos receber o pré-candidato pelo partido novo, Felipe Dávila. Eu queria dar um boa noite especial para o Felipe e já já Yasmin volta. Felipe, muito boa noite, você me ouve bem, William Travassos falando. Boa noite, William. Boa noite, Fabiano. Um prazer falar com vocês e com todos os nossos espectadores da TV Jovem Pan. Felipe, para a gente começar esse bate-papo, você é um cientista político, né? Está lá na sua página, um empreendedor. Um cara que é estudioso e preza muito por essa coisa do conhecimento, né? Do povo conhecer a sua história, os seus erros e os seus acertos. O que a história mostra para a gente? De que forma nós podemos usar a história do povo brasileiro e para enfrentar as dificuldades que o novo presidente, o presidente em 2023, tem pela frente aí com esse desafio num período pós-guerra? Olha, vocês acabaram de mostrar uma reportagem que diz muito bem o que nós precisamos. Nós precisamos de paz no país, nós precisamos de respeito à Constituição, às regras do jogo. Porque sem isso, não existe confiança. E sem confiança, não há clima para investimento, principalmente o investimento privado, que é fundamental para a retomada da renda, do emprego e principalmente para fazer o Brasil voltar a crescer, William. O Brasil não cresce há quase 20 anos. A economia rasteja há quase 20 anos. Nós tivemos há pouco tempo aí recorde de desemprego, a maior queda da renda dos últimos 10 anos. Então a vida dos brasileiros piorou muito. Então essa reconstrução do Brasil, ela passa muito pela volta da civilidade, do respeito às regras do jogo, para se criar os elos da confiança que vão impulsionar os investimentos. Investimentos que o Brasil precisa para fazer a economia voltar a gerar renda e emprego para o brasileiro. Esta é a grande questão que nós temos de resolver em 2022 e 2023. Então, Felipe, você fala sobre as regras do jogo, inclusive na tua página, você fala sobre a Constituição brasileira, análise histórica e as propostas de mudança. Qual é a principal mudança que nós precisamos fazer na Constituição brasileira para encontrar essa harmonia que você está falando? Bom, primeiro, ao diminuir esta polarização do país que vem contaminando o embate político, vem fazendo com que poderes acabem interferindo na alçada de outro poder, isso vai criando tensão política no país. Isso é muito ruim. Então esse retorno à normalidade passa por duas coisas. Primeiro, precisamos sim respeitar a Constituição e depois nós temos de modificar a Constituição em pontos importantíssimos. Nós aprovamos recentemente, você sabe muito bem, William, a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma previdenciária e precisamos avançar com a reforma tributária, que é muito importante, e a reforma administrativa, reformas vitais para melhorar a qualidade do serviço público, para trazer racionalidade nesse sistema irracional dos impostos no Brasil. O Brasil hoje tem a carga tributária mais elevada entre os países emergentes e nós precisamos urgentemente fazer essas reformas. Quando você olha o balanço de uma empresa, os dois maiores passivos existentes é o passivo trabalhista e o passivo tributário. Como o Brasil vai voltar a crescer com leis tão discrepantes do resto do mundo? Daí a importância de se avançar com essas reformas modernizadoras do Estado brasileiro, para que nós possamos ter regras que sejam respeitadas por todos aqueles que desejam investir no Brasil. e regras que sejam compatíveis com demais países, como é o caso da OCDE. Isso é muito importante para padronizar as regras do Brasil, criar um ambiente de segurança jurídica que é vital para a retomada do crescimento econômico da renda e do emprego. Filipe, mas tudo isso que você está me falando não é nenhuma novidade. A gente ouviu isso do presidente da República, do atual presidente, já ouviu isso ao longo dos anos. E o que a gente percebe é que quando você senta na cadeira do poder, nesse trono, onde você tem a força da lei, de coordenar um país, a gente observa que o líder máximo encontra muita dificuldade para colocar isso em prática. Então, como é que você vai fazer isso diferente? Como é que você vai fazer essa roda girar? Olha, William, a história do Brasil mostra que todas as reformas constitucionais no Brasil são aprovadas quando você tem um presidente capaz de lutar por aquelas matérias e capaz de mobilizar a opinião pública. É preciso essa combinação. Eu gosto de citar sempre o exemplo do ex-presidente Temer, que conseguiu aprovar a reforma trabalhista, aprovou a nova reforma do ensino médio, que foi muito importante, aprovou o teto do gasto e foi um dos presidentes mais impopulares da história do Brasil. Por quê? Porque ele sabia fazer articulação política em torno desses projetos. E esse é o mesmo congresso que está aí agora. Ou seja, nós temos de ter capacidade de apresentar bons projetos, mobilizar a sociedade civil e saber engajar com o congresso para aprovar as medidas. O Brasil, mesmo neste governo, Bolsonaro, matérias importantíssimas foram aprovadas. Apesar dessa tensão entre executivo e legislativo, nós acabamos de aprovar recentemente o marco do saneamento brásico contra a pressão do corporativismo, das estatais contra a medida. Nós aprovamos o novo marco das startups, que foi muito importante. Nós aprovamos a independência do Banco Central. Então, nós avançamos, sim. O Brasil avança com a agenda reformista muito devagar, mesmo que nós tenhamos essa tensão política. Mas quando há medidas capazes de mobilizar a opinião pública e o governo, elas são aprovadas mesmo com esse centrão corporativista. Felipe, nós estamos com a Fabiana Barroso, comentarista PAN. Com a palavra, Fabi. Boa noite, Felipe. É um prazer revê-lo. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, o Novo, e tanto a sua plataforma, a gente já teve outra oportunidade de eu falar com você, a gente sabe que o Novo tem essa bandeira do pragmatismo, de sempre olhar aí as questões do liberalismo também. E aí eu fico com receio e com dúvida em relação às pautas ideológicas. Então, por exemplo, a gente tem pautas ideológicas para ser discutida tanto na educação como também em relação ao aborto. Essas outras questões que também importam ao brasileiro. Como que o senhor pensa e qual o plano de governo para concretizar que essa batalha ideológica vá para frente ou fique mais perto da percepção do cidadão médio brasileiro? Olha, Fabiana, essa batalha ideológica vem desviando o Brasil das questões fundamentais, que é a retomada do crescimento econômico da renda e do emprego. Nós temos que focar nesse assunto. E nesse sentido, a educação é vital. E o que nós temos de fazer no Brasil? Nós temos de ter metas claras que precisamos atingir nos próximos quatro anos. No nosso plano de governo, nós vamos colocar que o Brasil precisa estar no top 20 do exame do PISA. Por quê? O exame do PISA é um exame internacional que mensura o grau de conhecimento dos alunos aos 15 anos de idade em matemática, ciência e línguas. Se existe um exame internacional, nós precisamos seguir este parâmetro e desdobrar essas metas para estados e municípios, para os municípios atingirem a alfabetização plena das crianças aos oito anos de idade, para que nós possamos investir na formação do professor e transformar uma das carreiras mais atraentes para os jovens talentosos. Precisamos investir em algo fundamental, que é a questão do ensino profissionalizante, porque é a única forma de reter os jovens na escola, é aprendendo uma profissão que eles vão conseguir exercer imediatamente. E precisamos investir na primeira infância. E, Fabiana, você sabe muito bem que nós já temos programas referência em todas essas áreas. Por exemplo, se olharmos hoje para o Ceará, é um exemplo dessa educação básica de alfabetização. Se você quiser olhar para a primeira infância, tem um exemplo fantástico, o Compass, lá em Pernambuco. Cursos profissionalizantes, Minas Gerais, Trilhas de Futuro, programa executado pelo governador Zema, do Partido Novo. Ou seja, vamos aproveitar as boas experiências que existem no Brasil, vamos dar direção aos estados e municípios com regras claras, com parâmetros claros, para que possam ser avaliados esse grau do aprendizado no ensino básico. Nós temos de resolver a questão do ensino básico. Isto é fundamental para gerar oportunidade para os jovens, melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro e não ficar perdendo tempo com questões ideológicas, que elas são secundárias, quando ainda temos problemas elementares a serem resolvidos no curto prazo. Felipe, foi bom, estava ouvindo a Fabi aqui, eu lembrei do fundo eleitoral. O novo abriu mão, né? Qual o valor? 87,7 milhões de reais que vocês abriam. Como é que vocês vão fazer campanha? Nós fazemos campanha com doações de pessoas físicas. São os nossos partidários, filiados, simpatizantes. E numa campanha barata, que é possível, nós elegemos um governador de estado, nós já elegemos oito deputados federais, nós elegemos o prefeito de Joinville, ou seja, é possível fazer campanha barata, porque, William, quando você olha uma campanha eleitoral, os três itens que praticamente correspondem a 80% do custo de uma campanha política, primeiro é gasto com televisão, fazer filmes caros para a televisão. Nós não vamos fazer isso, inclusive, porque nós temos só 30 segundos de televisão. O segundo é com transporte. Esses políticos gastam uma fortuna com jatinho pelo Brasil inteiro fazendo campanha. Nós vamos já ver um comercial, e é ótimo. Vamos conversando com as pessoas nos aeroportos, vamos escutando as pessoas, é ótimo. E terceiro é com gráfica. O Partido Novo odeia ficar sujando a cidade, e todo mundo gosta de receber material por meio digital. Então, esses três itens representam 80% do gasto público. Então, dá para fazer campanha barata e campanha exitosa, como é o caso dos nossos oito parlamentares federais eleitos, como é o caso do governador Zema, e como é o caso do prefeito Adriano Silva de Joinville. Vocês nunca usaram o fundo eleitoral? Nunca usamos, devolvemos todas as vezes, e vamos continuar a devolver. É preciso moralizar a política. William, nós gastamos 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros durante a Covid, três doses de vacina. E agora nós vamos gastar 5 bilhões de reais em dois meses de campanha política? Isso é um absurdo. E outra, os estudos mostram que esse dinheiro que diz que é para democratizar a política, não é verdade. Porque aqueles que têm declarado um imposto de renda superior a um milhão de reais, recebem 10 vezes mais do fundo eleitoral do que aqueles que têm renda baixa declarada. Então, vem criando, na verdade, a perpetuação da oligarquia política no poder, e não a renovação política. É preciso rever urgentemente as regras do fundo eleitoral. Caso contrário, nós vamos ter, mais uma vez, a oligarquização das elites políticas brasileiras, a ausência de renovação, e dando um poder extraordinário aos presidentes de partido para definir quem recebe quanto do fundo eleitoral para se eleger. Se você receber um milhão na sua campanha, a Fabi 100 mil, você vai ser eleito e a Fabi vai perder a eleição. E esse poder discricionário é, sim, do presidente do partido. Dávila, o que tem de diferente, eu acho que de quatro anos para cá, quando você mencionou o governo do Michel Temer, é que não havia esse excesso de judicialização de todas as pautas. O senhor tem consciência que, se eleito, essa oposição esquerdista fará oposição ao senhor também, por considerar, talvez, liberal, com essa agenda um pouco mais pragmática? E como que o senhor vai fazer, então, para viabilizar a governabilidade diante desse quadro que nós temos de novo? Agora, isso é novo? Que são os ministros tendo essa conduta um pouco política? Primeiro, nós temos de voltar a ter paz no país para cada um respeitar o jogo. Precisa conversar o tempo inteiro. Por exemplo, não importa quem está certo ou errado, mas toda vez que você sobe o tom, cria mais tensão. Quando o presidente se refere ao canalhas, isso é muito ruim, isso vai aumentando a tensão. É preciso ter um pouco mais de diplomacia, sangue frio para começar a negociar. Mas, Fabiana, olha, nós vivemos uma época que era muito pior. Eu me lembro das privatizações no governo do Fernando Henrique, que tinha um verdadeiro corredor polonês para os investidores entrarem na Bolsa e comprar a ação de empresas estatais. Os petistas, os esquerdistas, faziam aqueles corredores polonês tentando impedir. Entravam com judicialização em todas as cortes do país para tentar brecar o projeto. Era um inferno. Era muito pior que hoje. Mas muito pior que hoje. Então, nesse sentido, o Brasil já evoluiu bastante. Agora, trazer um pouco dessa civilidade, respeito, tolerância, saber perder. Você citou num ponto muito importante. Quem deveria estar caçando o mandato é o legislativo. Agora, o que acontece é que os partidos perdem a votação no legislativo e judicializam no Supremo. Quem está judicializando a política são os partidos. Isto é um erro. Nós estamos escalando as derrotas políticas e transformando numa batalha judicial. Portanto, um presidente capaz de pacificar o país vai certamente melhorar, vamos dizer, as relações cordiais entre os poderes. e é fundamental essas relações cordiais para, como eu disse, voltar a confiança e nós podermos aprovar as reformas estruturantes do Brasil. Nós não temos mais tempo a perder, Fabiana. Nós precisamos aprovar as reformas, como eu disse aqui, a tributária, uma nova reforma trabalhista, a reforma administrativa, para a economia voltar a crescer. Porque se a economia não voltar a crescer, nós vamos continuar tendo desemprego alto, aumento da pobreza e desigualdade social no Brasil numa escala que nós nunca tivemos igual. Então, nós precisamos enfrentar esses grandes problemas, essas grandes reformas. E, para isso, é preciso paz. Se toda vez nós vamos aumentar a temperatura quando se perde uma votação, nós não vamos conseguir resolver os reais problemas. E é por isso que o Brasil está numa situação tão dramática. Porque os reais problemas são colocados de lado, porque nós conseguimos judicializar temas, polarizar questões ideológicas e não tratar dos reais problemas que afetam a vida do brasileiro. Como é o preço do gás, como é o preço do combustível, como é o aumento da carga tributária. É isso que afeta a vida das pessoas. Felipe, o seu partido, é muito comum você pesquisar sobre o novo e algumas críticas aparecem dizendo que o novo não é tão novo assim, ele é velho. É um partido que foi montado por ricos no mercado financeiro que foram privilegiados pelas políticas econômicas dos outros governos. O que tem de real nessa narrativa? Só tem coisa falsa, porque o novo é o partido que defende o cidadão brasileiro contra os privilégios. Quem é que votou contra o fundo eleitoral e devolveu o partido? Esse é mais um privilégio dos partidos contra o povo. Esse dinheiro deveria estar indo para a saúde, para a educação, para a moradia, para a segurança pública e não para financiar a campanha. Então, está aí um exemplo de como o novo está defendendo o cidadão, o pagador de imposto. O novo trabalha para tirar o Estado das costas das pessoas que trabalham, que empreendem, que geram emprego, que investem no país. Se nós não tirarmos o Estado das costas dessas pessoas, que são os verdadeiros motores do progresso, do desenvolvimento do país, o Brasil vai continuar rastejando. Aliás, quem defende o corporativismo, essas categorias de privilegiados do setor público e privado, são esses partidos que estão no poder. Eles não têm coragem de cortar privilégios. William, sabe quanto nós gastamos com subsídios anualmente no Brasil? R$ 450 bilhões de reais. É inacreditável, é privilégio para todo mundo. Não, nós queremos cortar subsídios, nós queremos abrir a economia, nós queremos que o Brasil volte a competir no comércio internacional, porque é tirando o Estado das costas desses empreendedores que o espírito empreendedor brasileiro vai voltar a gerar renda e emprego e fazer a economia crescer. É isso que o Brasil precisa. Então, o Partido Novo é o que defende o cidadão, é que defende o pagador de imposto, é que defende os empreendedores, trabalhadores e investidores desse país que fazem a economia crescer. Não é o Estado, não. Quem gera emprego é o setor privado, não é o Estado. E quando o Estado gera emprego, significa mais gasto e mais imposto, tirando do bolso dos nossos brasileiros. Dávila, então vamos fazer um exercício prático com algo pontual que está na boca de qualquer brasileiro. Nós estamos com o problema aí dos altos preços, vão ficar só dos combustíveis. Eu avalio, aí o senhor pode dizer se sim ou não, justamente pela crise internacional, os preços fixados de forma internacional, política da Petrobras. E aí a questão de diminuir ou não a alíquota do ICMS. Se o senhor estivesse agora como presidente da República, quais as providências que o senhor tomaria para então diminuir o preço do combustível na ponta para o consumidor? Olha, Fabiana, você colocou muito bem, é uma crise internacional, o petróleo está subindo no mundo inteiro, não dá para criar artificialismo. O que o Brasil tem que fazer é criar um fundo de estabilização do preço do combustível com o dinheiro advindo do royalties de petróleo e das partilhas. Precisava usar esses recursos para evitar que esta volatilidade do preço, ou seja, o preço subir demais, afete o bolso dos brasileiros. Esse é o jeito responsável de se fazer política pública. Nós estamos falando que tem mais de 200 bilhões de dólares nessas duas receitas das partilhas do petróleo e do royalties do petróleo. Por que não utilizar esse dinheiro para criar um fundo de estabilização para atravessarmos a crise? Esse é o jeito de se fazer e o governo não fez isso que foi recomendado por vários técnicos. Então, este é o jeito responsável de estabilizar preço. Davila, só deixa eu aproveitar então só esse pedacinho aí. Essa criação de fundo não seria um tipo de mais Estado e não é controverso do que vocês mesmo pregam para não ter mais tanto Estado já que a Petrobras ainda é uma estatal? Não, esse dinheiro não é da Petrobras, é do Tesouro Nacional. Por exemplo, o Tesouro que vai do royalties, do petróleo e da partilha. Foi o que o governo negociou. Então, assim, nós utilizaríamos o dinheiro do setor para estabilizar. Não é mais Estado, não. Aliás, o governo precisa agir justamente nos momentos de crise e grande volatilidade para estabilizar. Esse é o papel do governo para não, porque senão você deixa o mercado criar essa grande volatilidade de preço o tempo inteiro e isso prejudica o consumidor final. Então, para zelar pelo consumidor é justamente nos momentos de crise e de adversidade que o Estado deve agir para evitar a volatilidade e usar a volatilidade com o dinheiro do petróleo. Esse dinheiro existente que está no Tesouro Nacional precisa criar isso. Agora, veja só, a gente aprovou primeiro o PEC dos calotes dos precatórios para dar mais dinheiro para o fundo eleitoral, para dar aumento para funcionário público. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas tem cabimento? O precatório é um direito. O Estado perdeu essa ação, precisa honrar isso. É o que a gente está falando aqui de segurança jurídica. E nós vamos agora postergar o pagamento de precatório para aumentar dinheiro de fundão eleitoral e dar aumento para funcionário público? Não dá. Isso é contra o Brasil, é contra o interesse das classes produtivas desse país. Por isso que o Brasil não cresce. O Brasil não cresce há mais de 20 anos por irresponsabilidade política. Político, o Estado não gosta de quem produz, parece que tem inveja de quem está no mercado, produz, gera riqueza, quer sempre criar dificuldades para essas pessoas e não facilidades, e não ajudar a desburocratizar, desregulamentar, tirar a burocracia e diminuir imposto para as pessoas. A gente precisa cortar imposto, precisa cortar regra. É isso que a gente precisa fazer para o Brasil voltar a crescer. Então, Felipe, você está me dizendo então que o funcionário público não merecia esse reajuste salarial em função de toda a defasagem salarial que eles estão enfrentando ao longo dos anos. Então, o senhor, por exemplo, se estivesse hoje no poder, essa categoria não receberia pelo que eu estou entendendo, da forma que o senhor está colocando, é uma espécie de privilégio. Nós precisamos rever a reforma administrativa para rever essa questão de carreira. Não pode dar aumento generalizado. Aliás, William, não é verdade. O salário médio do funcionário público sumiu muito acima de inflação nas gestões do PT, mas muito, o dobro acima da inflação. Aliás, é o único país do mundo que o salário médio do setor público é 67% maior do setor privado. Então, não é assim. Existem muitos privilégios, as aposentadorias, a estabilidade do emprego, existem vários privilégios que precisam ser revistos, porque senão, veja só, nós fizemos a reforma da Previdência, falamos aqui a pouco, só que o gasto da Previdência, mesmo com a reforma já feita, já subiu 12%, muito acima da inflação. Então, está errado. O senhor pode me dar um exemplo de privilégio? Lógico. Olha os juízes, olha os juízes, olha o que ganha um juiz no Brasil, olha lá, tem auxílio moradia, passagem, auxílio terno, nós gastamos 2 bilhões e meio de penduricalho, de verba extra salarial para essa elite do funcionalismo público, que representa meio por cento do funcionalismo público, um verdadeiro absurdo, precisa ser cortado. Então, uma das primeiras coisas que o senhor pretende fazer é esse tipo de ajuste, acabar com esses penduricalhos? Sim, precisa, aliás, a PEC dos penduricalhos, vai lá, pega lá o Partido Novo, de novo, votou 100% contra esses privilégios, aí o que acontece? A turma não faz o projeto andar, precisa andar, nós precisamos acabar com o privilégio, o brasileiro não aguenta mais sustentar privilégios da elite do funcionalismo público, não aguenta mais, porque não é o qualquer servidor, por isso que eu estou dizendo, se dá 5% de quem ganha até 4, 5 salários mínimos lá no servidor público, eu acho bom, agora o juiz também vai receber, esse que já ganha 100 mil, 150 mil, você acha que é possível isso? É injusto. Dávila, só que isso que você está falando, na prática, a gente esbarraria já, por exemplo, no direito adquirido, então, os juízes, provavelmente, eles não teriam esse direito aos penduricalhos tirado de imediato de suas carreiras, porque é o que diz a Constituição Federal, então, diante desses impasses, o que se... não diz não, penduricalho não é constitucional, penduricalho é privilégio aprovado por lei ordinária, tem nada de constitucional, eu disse que constitucional é o direito adquirido, o STF já tem essa decisão nesse sentido. Não, não, isso é um projeto de lei, projeto de lei pode ser revogado, não é constitucional não, e é por isso que o projeto de lei precisa aprovar, precisa acabar com isso, não tem que ter direito, nós precisamos separar o que é direito constitucional e o projeto de lei, esse foi um projeto de lei, foram incrementos salariais dados ao longo do tempo, aliás, é extra salarial, você não está mexendo no salário deles, e você precisa sim criar novas regras para que aqueles que ingressam na carreira não terão direito a outros privilégios. Felipe, então vamos lá. Então, vamos encarar os privilégios. Nós vamos redesenhar então o modelo que nós temos hoje, a proposta é essa, então, por exemplo, os deputados com seus auxílios aluguel, auxílio terno e todos os outros penduricalhos que não estejam lá previstos na Constituição, nessa regra do jogo, a ideia é assim, vamos redesenhar o nosso sistema de remuneração das pessoas que trabalham para o Estado. Essa é a ideia. Redesenhar, você está sendo sutil, é cortar, é inacreditável. William, pega lá o gasto com o parlamento brasileiro, comparando com os outros parlamentos da Europa, o gasto brasileiro é muito mais alto, nenhum parlamentar tem esses gastos lá fora, nenhum parlamentar na França, na Alemanha, na Suécia, tem carro, motorista, casa paga, não existe isso. Por que nós temos de ter isso? Por que nós temos de ter uma coisa totalmente anacrônica com o padrão das maiores democracias do mundo? Por que um cara tem que ter 20, 30 assessores? É um absurdo isso, não precisa. É, perfeito. Aí, nesse mesmo sentido, então, para citar esses países da Europa, nós também temos uma coisa que é só no Brasil que ocorre, nós temos 32 partidos políticos. Então, também, o Novo e a sua gestão, porque eu vejo que quando o senhor fala, o senhor fala muito de gestão, o Brasil precisa de gestão. Então, nesse tipo de gestão, haveria algum modo também de reduzir, de fato, os partidos políticos para que tudo, então, fosse reduzido de forma como cascata, por exemplo? É isso? Está certo, Fabiano. E isso já está ocorrendo, o aumento da cláusula de barreira, essas federações partidárias, esta eleição já vai enxugar bastante o número de partidos políticos e a cláusula de barreira vai continuar aumentando. Então, isso tende a diminuir o número de partidos políticos. E nós, do Partido Novo, ainda somos ao favor do voto distrital, que ajudaria ainda mais a fazer com que o representante do povo seja cobrado e fiscalizado pelos eleitores do seu distrito. Então, ainda nós queremos fazer uma outra reforma, mas certamente o aumento da cláusula de barreira, o fim das coligações proporcionais e aprovarmos o voto distrital vai reduzir ainda mais o número de partidos. Eu acredito que depois dessa eleição nós já vamos cair para uns 14, 15 partidos no máximo e na próxima eleição provavelmente vamos cair com 8, 7 partidos. E isso sim vai ajudar a trazer mais racionalidade ao sistema político. Vamos lá. Topa fazer um pingue-pongue? Eu te apresento alguns temas e você fala de forma resumida sobre eles. Topa? Vamos lá. Amazônia. Amazônia tem o enorme potencial de ser o motor da retomada do crescimento econômico do Brasil. A economia verde é sim o futuro. Nós temos mais de 50 trilhões de dólares com esse carimbo do ESG e portanto energia limpa, economia, trazer o meio ambiente para dentro e desenvolver a Amazônia é vital para a retomada econômica do Brasil. SUS. SUS é um sistema muito importante, precisa ser aprimorado e continuar as parcerias privadas porque as pessoas às vezes esquecem que os hospitais que acabam servindo o SUS são gerenciados por OS que na verdade são instituições privadas. Precisamos melhorar e coordenar melhor a ação do governo federal com estados e municípios. Segurança pública? Segurança pública é uma questão vital que nós precisamos fazer com que tenhamos maior integração da inteligência das polícias tanto federal como estadual e municipal. A guerra da segurança pública se vence com inteligência e portanto o governo federal tem de ajudar a criar este banco de dados e de inteligência em formação das polícias federal e estaduais como a civil e militar. Urnas eletrônicas? Confio nas urnas eletrônicas mas é fundamental sempre estarmos aprimorando os sistemas sempre é importante ter voto auditado o que não se pode ter é questionar a legitimidade das eleições as eleições no Brasil sim são limpas transparentes e todos que estão aí foram eleitos dignamente pela vontade popular agora é preciso sempre estar revendo processos para que nós possamos ter sempre confiança no sistema eleitoral TSE o TSE é um órgão que precisa se enfocar nas questões eleitorais acho importante mas nós temos de fazer com que ele ajude a aprimorar a legislação eleitoral por exemplo a questão do fundão eleitoral nós fomos devolver o dinheiro ao fundão eleitoral na semana passada e eu conversei mostrei os números e falei assim vocês tem que fazer estudos para mostrar o legislativo que isso aqui está indo contrário ao espírito do fundo eleitoral que era democratizar o acesso às eleições que era democratizar os recursos eleitorais e fazer com que pessoas que tenham baixa remuneração conseguisse disputar a eleição de forma competitiva e não é isso que está acontecendo ou seja não pode ser um mero órgão burocrático apenas de cobrir as eleições eles têm de ajudar a pautar as reformas no sistema eleitoral para que ele se torne cada vez mais robusto deputado franciscini o deputado franciscini de novo aqui deveria ser uma questão tratada no legislativo do Paraná na assembleia legislativa não deveria ter acontecido o que aconteceu esse caso escalar até o supremo tribunal federal agora duas coisas importantes ele sim cometer cometer um absurdo mas nós temos de respeitar a liberdade de imprensa que é o artigo quinto causa a pétrea da constituição brasileira Daniel Silveira mesma coisa temos que respeitar o artigo quinto que é a liberdade individual de expressão mas também o congresso nacional deveria resolver a questão do Daniel Silveira e não deixar respingar para o supremo tribunal federal o brasileiro pobre o brasileiro pobre precisa sim de ajuda para sair desse buraco mas ele precisa de programas focalizados em combater a pobreza precisa de portas de saída para recuperar a dignidade do emprego porque todo brasileiro pobre quer recuperar a dignidade de ter emprego ganhar o seu próprio dinheiro e não viver unicamente de mesada do estado qual foi a maior favela que o senhor visitou? Rocinha e o que o senhor viu lá? eu vi grandes empreendedores na favela fiquei muito impressionado jovens querendo trabalhar com programação com games um espírito empreendedor incrível 70% das pessoas morando nas favelas brasileiras não só na Rocinha querem empreender ou já empreenderam ou vão voltar a empreender um grande espírito empreendedor não tem nada de assistencialismo porque lá inclusive o estado não chega lá é a lei do mercado é aqueles que sobrevivem por meio do seu trabalho do seu suor e do seu talento o Brasil tem muito a aprender com a favela o senhor chegou a ver o comando vermelho atuando dentro da Rocinha? não vi não vi mas eu vi uma coisa muito interessante fazendo um programa de alfabetização das crianças de uma forma incrível de valorização do ensino tudo feito por voluntários sem estado por quê? porque entendem a importância da educação para tirar as crianças da favela o índice de tuberculose na Rocinha é um dos piores do Brasil como mudar essa realidade? não é só a tuberculose porque também temos os grandes problemas do saneamento básico 100 milhões de brasileiros não tem acesso ao saneamento básico e finalmente por quê? porque é controlado para o estatal por essas estatais incompetentes cabide de emprego salários altos e não entregam o que a população precisa que é esgoto tratado e água tratada com o novo marco do saneamento básico aprovado recentemente pelo Congresso Nacional nós vamos ter muitos investimentos e vamos universalizar o saneamento básico até 2033 mostrando que o que resolve o problema da população é dinheiro privado investindo no setor privado e acabando com a incompetência das estatais por isso nós vamos privatizar todas as estatais Petrobras Banco do Brasil Caixa Econômica o que o Brasil precisa é mais concorrência quanto mais concorrência mais derruba o preço e mais aumenta a satisfação do usuário do consumidor brasileiro narcotráfico precisa ser combatido e precisa ser combatido nas fronteiras com inteligência de novo isso precisa ter cooperação com outros países é inacreditável como o narcotráfico hoje não só domina o crime mas está como você sabe muito bem permeando para outras áreas aí legais para esquentar dinheiro ou nós combatemos essa questão de arma por que não nós não conseguimos ter o que a gente chama do rastreamento das armas por que não o rastreamento das munições por que o congresso não votou isso por que a bancada da bala se acovardou e não aprovou o que a gente chama do DNA das balas das munições e das armas que precisa sim porque isso aí não beneficia o cidadão de bem que quer ter arma em casa isso aí só beneficia milícia e criminoso então o senhor é a favor do desarmamento não eu sou a favor do porte de armas eu sou a favor que se tenha assim rigor de que tenhamos aí o que eu chamo o controle da munição que entra no país e das armas que entram no país precisa estar tudo numerado a gente precisa saber cada tiro que deu de onde é que saiu aquela bala de onde é que saiu aquela arma porque isso é muito importante e como é que nós fazemos isso como nós fazemos isso nós precisamos fazer isso esse é um projeto que está tramitando no congresso e até agora não foi votado que chama-se o rastreamento das armas e das munições é preciso ter isso mesmo que nem você tem o registro de arma precisa ter de todas as armas que entram no país e das munições é assim que nós vamos saber a origem cada vez que essas munições forem usadas perfeito Felipe quando você dispara uma arma de fogo o chumbo que sai quando ele entra em contato com uma parede ou até mesmo com o corpo é normal que ele venha a se dissolver ou se transformar se danificar como seria esse tipo de monitoramento na sua ideia a ideia é que toda munição tenha uma numeração e que a gente vai ser capaz de identificá-la as cápsulas as cápsulas você tem o tiro tem as cápsulas você vai poder ter você vai poder ter da arma e das cápsulas é importante ter controle o controle só vai melhorar o cidadão de bem você tem mais segurança o que não pode olha você sabe muito bem como é que entra tanta arma ilegal no Brasil como é que entra tanta munição ilegal no Brasil dá para fazer 10 guerras da Ucrânia com o que tem de arma e munição no Brasil ilegal isso está passando pelas fronteiras está passando pelo comércio precisa atacar esse problema mas com inteligência como a gente está falando aqui nós temos que saber o rastreamento nós precisamos ter forças armadas polícia federal trabalhando conjuntamente nessas questões e não cada um ficar com o seu banco de dados ninguém compartilha dados não é assim que se vai no mundo inteiro se compartilha dados com essas coisas para se combater o crime Felipe se você tivesse que escolher entre a esquerda ou a direita como adversário no segundo turno nós vamos ter sempre a esquerda seria ótimo uma eleição de duas direitas mas nós não vamos ter vai ser sempre a esquerda e a direita então provavelmente vamos ter uma eleição da direita contra a esquerda então no final desse jogo você topa apoiar a direita que estiver lutando contra a esquerda? não aí vamos pensar preciso saber quem é o candidato da direita porque o que eu digo é o seguinte então você também admite a possibilidade de apoiar a esquerda ou não apoiar ninguém? não vou apoiar a esquerda de jeito nenhum eu falo abertamente aqui a última eleição eu anulei o voto eu não votei eu não voto na esquerda de jeito nenhum mas eu não voto em populista e esse é um direito que eu tenho aliás se o voto no Brasil fosse facultativo que deveria ser num regime constitucional você escolheria votar ou não ou seja eu sou a favor da democracia e eu sei que o populismo seja ele de direita ou de esquerda do que você quiser chamar vem destruindo o Brasil vem destruindo o emprego vem destruindo a democracia vem destruindo as liberdades individuais está aqui vocês aqui no jornal passando todo dia dinamitando as relações democráticas as liberdades individuais isso é fruto do populismo que não respeita as regras do jogo nós precisamos ter paz no país respeitar as regras do jogo isso que o Brasil precisa para ter liberdade plena para ter economia de mercado funcionando Felipe, você observou que a Fabi durante esses questionamentos só observou então agora eu pergunto Fabi, quem é o Felipe? olha, olhando assim pelo que eu sei do candidato ele se define como direita está mais vinculada à direita liberal tão pragmática que está olhando como um país como precisando de gestão e talvez de infraestrutura eu vejo alguém com ideias simples e que talvez quem sabe ainda é jovem tem possibilidades bom, nós conversamos com o pré-candidato pelo partido novo Felipe Dávila Felipe, você tem 40 segundos para as suas considerações bom, muito obrigado William, Fabi por a entrevista e o meu apelo sempre aqui é para o eleitor brasileiro vocês que vão votar este ano tem a capacidade de transformar o Brasil é a escolha consciente é o voto consciente isso é que pode mudar a direção do país isso que pode fazer o Brasil voltar a ter uma democracia vibrante paz no país respeito pelas regras do jogo a volta da confiança esta confiança que vai fazer a economia de mercado voltar a funcionar atrair investimento privado gerar renda e emprego o que o Brasil precisa é voltar a crescer gerar renda e emprego porque sem crescimento o Brasil não vai conseguir resolver os seus problemas seja no campo institucional seja no campo social ou econômico portanto o voto consciente é a forma de fazer o Brasil voltar a crescer a gerar renda e emprego para todos os brasileiros obrigado pelo bate-papo uma ótima noite muito obrigado bom distancio para o senhor